Música É um corte, faz o levantamento para o guerreiro Aquilo que ele faz talvez, o mais preciso que é o pivô Trabalhou com o Perrinho, experimentou o jogo sobre o gol Primeira pontada do Flamengo com o guerreiro de costas Marcio Araújo, levou para a pele direita o Marcio Bateu para o gol, foi à esquerda no gol do Vanderlei Luz, foi Eric Diego, tentou em profundidade, linda bola Perrinho, dominou, bateu, gol Do Flamengo Sabe de quem? Armando Perrinho Carregando e tocando para o Vitor Ferraz, teve uma certa liberdade Copete pedindo levantamento, a bola tocada pelo Copete Foi à direita do gol Subiu Copete reclamando de que foi empurrado Boa bola para Guerreiro Guerreiro busca o jogo, aberto o Berrinho Já domina, pará, passou na velocidade Berrinho, claro, gol, pé direito, cruzamento Guerreiro subiu de cabeça, segura Segura, Vanderlei O Henrique chegou, pressionou, ele chamou o Cueja Você vê de pertinho o lance do Cueja Virou, boa bola Recebeu o Diego para o Guerreiro O David Braz A bola volta na esquerda, Everton na dividida Vitor Ferraz E o Vlad está marcando falta do Everton em cima do Vitor Ferraz No seu campo, com isso, naturalmente, tem espaço nas costas Ricardo Oliveira, pé direito, Muralha Segura firme no meio do gol Ajeitando com o Jean Mota Bola na área, Lucas Lima para o Vecchio Lucas preferiu preparar para o Yuri Bateu para o gol, Muralha segura firme Esse é Vecchio Bota na esquerda, Bruno Henrique Barata na marcação, Armando Guerrinho também Bruno Henrique clareou Bateu bonito Bola no sul Gol Do Peixe Sabe de quem? É de Bruno Henrique Para o Santos Mais uma do Guerreiro De cabeça para o Diego Na esquerda recebe o Everton Everton faz o passe Na direita, Guerreiro Dominou, arrumou Bateu Foi travado De uma forma tripla Escanteio para o Flamengo Diego vai para a cobrança Everton está na cara do gol Levantamento Everton de cabeça Vanderlei Entrou Mas está parado o jogo Falta do Everton Quer dizer, eu Vamos ter seguido O jogo é corrido É movimentado Lucas Lima Ali dá bola para o Bruno Henrique Limpou Caiu Voada E vai marcar o penalti De Rével em Bruno Henrique É, penalti para o Santos Vale, esperou um pouquinho Tive essa sensação O jogador do Santos agora Querem punição para o Everton Lá vem cobrança do Vecchio Veríssimo David Brás Ricardo Oliveira David E Brás Tocou Segura Firme Muralha Equipe, importante que a decisão final Seja correta E ela foi Everton Limpou bem a marcação do Yuri Guerreiro Passou pedindo Linda bola Para Guerreiro Bateu Gol Do Flamengo Sabe de quem Lá vem cobrança Limpou bem a marcação do Vecchio Vai Lucas Lima para a bola E tome levantamento Novo ele Cabeça Gol Do Santos Limpou bem a marcação do Vecchio Como sendo uma das suas virtudes Sozinho Cabeça Ricardo Oliveira Para trás Bruno Henrique Para a Copete Vitor Gol Dos Santos Sabe de quem O jogo é elétrico na Vila Belmiro Guerreiro autorizado Pé direito Da Jean Mota Fez o levantamento Compete Gol